E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Estou com o Dead aqui, vai lá, cara. Yo, que é o Dead. E estamos começando, eu não sei quantos episódios vai ter essa jornada festiva, mas ela geralmente tem poucos episódios, enquanto o Mapata está no ar, hoje é Natal, né? E aí, como é que está sendo Natal, Dead? Está bom, né? Está frio, né? Só sangue no chão aqui, só Natal do sangue, ó. Para! Cadê o espírito antalino? É esse. A gente é morrendo aqui? Junto a família só porrada. Então é normal isso aí. Mas então, a gente está aqui zerado, não tem nada. Outra coisa que eu já estava esquecendo de comentar. Eu comentei sobre... A gente está no server, eu passei as informações do server lá na página do canal. Na página do canal no Facebook. Lá, gente player, que eu falo para vocês curtirem, marcar lá para vocês serem notificados também pelo Facebook que tem isso. Vai procurando as coisas aí, Dead. Eu vou falando o que acontece. Outra coisa que eu estava me chamando de santo zumbi. E... Não entrou o pessoal aqui, ó. Então, tem que ficar teto aí, galera. Então, daí, nos próximos episódios também eu vou estar avisando do mesmo jeito que eu avisei o primeiro. Aí, valeu. É só vocês filtrarem do jeito que está a imagem que eu coloquei lá e colocar a senha. A senha vai modificar. Beleza? Então, fiquem atentos. Aqui, ó. Pega para você, tem uma besta ali. Tá. Fiquem atentos na página do canal. Coloca lá para notificar vocês e tudo mais. E bora deixar o like nas postagens também que eu chuto para caramba. Você tem chapéu, Dead? Não. Tem um chapéu aqui, ó. Vou pegar para você. Pega aqui. A calça você tem já? Já. Peraí, deixa eu ver qual calça que é melhor. As duas são iguais. As calças são tudo aqui iguais. Bora correr? Certeza? Quer matar ele? Mata ele. Mata ele. Consegui? Eu não sei se você vai conseguir. Matou. Aí sim. Olha lá, deu pra um negócio ali. Consegue matar o outro? Pode pegar. É um medão. Um era o esgurmentador. Não, tá ali o outro esgurmentador. Ah, God. Ah, não. Aquela a gente não vai voltar para aquele lado. Me segue aqui. Vamos fazer uma corrida que o nosso objetivo vai tentar chegar na árvore de Natal nesse episódio. Vamos lá. Vai ser bem difícil. Nossa, achei que eu estava pelado. Não. A gente só deu sorte aqui também que o frio não está causando dano. Se tivesse causando dano. É, eu entrei na água ali sem querer e tomei dano. É, na água você está matando. Ah, meu Deus. Será que está longe? É para a gente conseguir achar um carro só? Nem carro. Está muito deserto isso aqui. É pior que eu não lembro direto a posição das coisas. Se a gente não tem mapa para ajudar. Deserto de neve. Tá, tem alguma coisa diferente aqui. Olha. A gente deu a volta. Não acredito nisso. Vai, para lá. A gente vai chegar morto de fome. Ou já é. Nem chega, né? Como a gente se enganou. Andou em círculo. Voltou para onde a gente começou. O mar está aqui na nossa esquerda. Eu acho que em cima dessa montanha aqui já tem chance de a gente achar alguma coisa. Deixa eu ver. Cadê a estrela? Acha a Úrsula maior e a gente vai para o leste. Mal sorte. Não estou vendo nada. Eu só acho que de noite vai ser muito pior. Olha, tem umas casas aqui, olha. Estou vendo o telhado. Né? Nossa, tomara que a gente ache uma... Precisamos de uma arma branca e de alimento para não morrer. De um carro. De um carro e de coisa de combustível. Calão. Tem um milhão aqui em cima da mesa. Acho que é uma fogueira. Aí, olha. Ganola. Pega aí. O que você está fazendo aí? Já tem bandagem. É... Tá. Se algum zumbi me atacar, você mata, beleza? Tem uns negócios que não há mesmo. Caraca. Você pula a janela, eu devia ter pulado a janela. Ah, vou pegar esse aqui. Preciso que você pegar. Tá ruim. Te leva. Eita! Tem um zumbi aí. Cuidado com o zumbi, ele vai te ver aí. Ah, meu Deus do céu. Está difícil. Sem arma branca, sem nada. No, no... Estamos no azar de espanar item. Nossa senhora. Você consegue matar aquele ali? Uhum. Deixa eu ver aqui. Nada. Tem um tomate aqui. Valeu. Eu deitado ali na porta. Não, pode. A gente vai sair pelo outro lado. Eita, eu peguei alguma coisa. Green Travel Pack. Peguei uma mochila. Oh, isso. Última casa. E sem carro pra nós. Nenhum barco? Ah, não tem. Tem camisa? Tem, né? Tem. Meu Deus, eu estava sem. Ok, vamos sair aqui, ó. É... Tem um farol aqui embaixo. Pode ter coisa aqui. Esperança que aqui vai ser a salvação. Nossa senhora. Dá pra não quebrar a perna. Você não quebrou? Dá até agora, não. Mas, porra. Você quebrou na primeira? Não. Ah, tá. Nenhum carro. Ah, vou morrer. Que horror. Está cheio de zumbi aqui. Nem quero ali. Vou pra cá. Tem um negócio aqui em cima. Suco de laranja. A gente vai morrer de suco. Ó, tem um suquinho ali, ó. Um negocinho, né? Não. Errei. Estou morrendo. Ai, não. Valeu. É, tenta pegar o suco. Tenta. Morreu? Morreu. O suco está bom. Tudo bom? Cola. Achei que é tudo isso, já. Eu vou pegar essa cola que dá pra tomar, né? Pega aí. Aqui, ó. Ah, não, não, não. Não entra, não, não entra, não. O que você está fazendo aí? Eu ia mergulhar até o outro lado. Esqueci que a gente morre congelado. As plantas estão rindo ainda na água. As plantas? Ah. Que bom, pra... Você acha que não vai ser o mesmo pra nós? Tá. Vamos tentar seguir direto. Sem conseguir carro. Tem uma casa, ó. Tem uma cidade aqui reto, eu acho. Pelo pouco que me recordo do mapa... É reto. Tem que ter. Oi? Tem que ter. Se não tiver de morre. Caraca, velho. Eu acho que a gente não vai conseguir sobreviver a esse início de jornada, não. Tá frio. Eu tô ficando com fome. Tá tudo branco. Isso que era pra ser um especial de Natal. Especial de morte. É o negócio ali na torre. Vamos, bonequinho de neve ali. Aí, cheguei. Dá uma olhada nos pezinhos quando você achar assim se tem alguma coisa. Você sabe aí? Cola. A cola toma. Deixa eu pegar ela. Ó, tem uma pá aqui. Nossa, já vai salvar já. Tive a impressão de ter visto uma flecha. Nada. É, foi pro Liberator. Opa. Ah. Eu ia falar... Bem na hora que eu ia falar, foi um sucesso. Foi. Olha, foi. Foi um sucesso mesmo. Pode correr. Ó, tá passando o Papai Noel de carro aqui, dando bala. Deixa eu ir lá. Ah, eu quero. Vai lá, criançada. Não, esse daí já é o Bozo, já. Medo. Tá uma conta. Pergunta nem pra ver a posição do sol, pra eu saber que lado que a gente tem que ir. Ah, difícil. Se precisar, tem um alimento aqui ainda. Beleza. Quanto você tá de fome? 45. Tem um alimento sobrando? Uhum. Beleza, eu tô com 25. Quando eu estiver nos 20, eu pego com você. E agora? Não vamos soberber aqui. Tá. Pera aí, eu preciso pensar rápido em alguma coisa. Minha perna desquebrou. Vamos pegar a maior altitude que der aqui. Economiza a respiração aí. Pula aqui. Tem uma cidade ali do outro lado ou é impressão minha? Tem, mas pera aí. Não pula daqui, não. Por quê? Pula ali do outro lado, não é melhor? Como a gente tá alto, a gente consegue andar até o coisa do chão ali. O outro lado é pedra. Tá, então vamos. Eu só vou deixar a bandagem no 3 aqui, que se precisar. Minha jota. Tioza. Eu vou morrer nesse pulo, mas vambora. Cai na água, tá gelado. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Caraca, velho. Perdi o movimento do dedinho do pé. Tem que fazer exercício. Aquecimento. Lago até a alma aqui agora, ó. Nossa. Ah, me dá pá. Tá aí. Aí, valeu. Já pega isso aqui também. Valeu. Vou comer. Ó, tem uma mochila, ó. Peguei. Ó, a FPS foi embora. Peguei um guarda-chuva. Peguei uma lanterna. Peguei um alimento. Oi? Peguei alimento. Beleza. Eu vou... Tem ovos aqui, mas tá estejado. Peguei. Sou eu, sou eu. Aqui, ó. Guarda os ovos. Eu acho que vou dar a volta. Vou pela frente. Tem um mercado aqui, ó. Uhum. Quero no mercado ver se a gente consegue alimento. E ali na frente tem um estacionamento de carro que eu ainda não olhei pra ver se tem carro. Tem que ter. Nenhum carro de polícia tá aí, né? Você pega aquela garrafa de refri ali? Uhum. Ah, não. Não tem nada aqui dentro. Não soube. Estou indo aí. Ele dropou uma faca. Vou usar essa faca. É mal fácil. 40%. É transparente, mas eu abro pra ter certeza que eu não tô deixando nada pra trás. E eu vou me justificar antes que alguém fale alguma coisa. Só achei corda ali. Ah, xampão. Se achar queijo aí, arma. A corda ajuda. Dá pra fazer fertilizante. Tem um carro aqui. Ah, isso aí. 14%. Tá, deixa eu ver se consigo plantar alguma coisa. Tem tomate. Eu tenho uma semente de pipoca aqui. De pipoca não de milho. Eu vou aumentar a agricultura. Eu não consigo nem aumentar a agricultura. Que triste. Se achar corda também, já vai guardando. Love. Tá, calma aí. É, entra e já vai pro passageiro. Estou tentando lembrar. Onde que a gente pode ir. Tá, acho que ele acendei que a gente vai. Pra conseguir... Galão de gasolina. 13%. Acendei esse faro aqui que a gente fez enxergar. Tá. Chegar ali na frente, a gente vai ter que virar pra direita. E a gente vai chegar próximo da árvore de Natal. Aí sim. Não acredito. Uh, chegamos. Beleza. Tá, o carro eu vou deixar aqui por enquanto. Ou melhor. Você consegue... Eu tô com medo de chamar muita atenção. De carro e os zumbis não tacarem. Mas se a coisa que precisar, você consegue ajudar a defender ele? Acho que sim. Vou até por fora pra... Evitar maiores problemas. Caraca, uma jornada até a árvore de Natal, né? Nossa senhora. Horrível. Pelo menos a gente tem aqui perto. Alimento. Já que a gente tá na cidade. Tem veículo. Tem combustível. Só precisamos achar o galão. Tô vendo a árvore de Natal. Aí. Não acredito. Missão bem sucedida. Com lag e tudo. Foi fácil. É. Quebra os presentes. Foi fácil. Foi fácil. Nossa. Nossa. Esse pack. Caraca, o melhor presente. Caraca, tem uma... Olha o Giver aqui. Ô, louco. Aí, pega aí. Conseguiu o quê? Consegui só uma... Guile... Uma camiseta Guile. Ah, tá bom. Meu presente foi horrível. Quero outro. Bah, o nosso presente é em conjunto. Valeu pros dois sobreviver na jornada. Ah, valeu. Vou colocar aqui. Esse é o meu presente. Muito obrigado. Até que é um presente pra você, ó. Não é tão bom assim. Calma aí, calma aí. Que a gente vai ter que sobreviver aqui, né? Não tá fácil pra ninguém. E eu vou plantar aqui. Como é que tá a forma aí? Ixi, que a minha mochila era melhor. Ih, pegou tudo. Que vergonha. Presentinho e shame. Eu vou usar pra fazer clove. Que bom, ó. Vai ter utilidade. Destruir meu presente. Muito bom saber disso. Mas, galera, a gente vai encerrar aqui. Como eu falei pra vocês, o server tá aberto. Eu anunciei lá na página do canal, a página Gente Player 1. Que tá na descrição, no Facebook. E fique atento, tanto nessa página, quanto a de Unturned também. Quanto no Twitter, que eu vou tá avisando num desses locais. Então é só ficar atento aí, que a próxima vez que eu abrir, já dá pra vocês estarem entrando também. Vim aqui participar junto com a gente. Estamos no Natal. Acabou que isso aqui virou um especial de Natal. Sobrevivência em busca da árvore aqui. Conseguimos chegar com vida. Não por muito tempo, mas... Alguma coisa a dizer aí, Dad? Quase morri. Acontece. Vamos ver até quando que acontece essa jornada aqui, né? Enquanto tem um mapinha liberado pra nós. O canal do Twitter do Dad tá na descrição. E não tem playlist ainda, né? Esse aqui é o primeiro episódio. Não sei quantos episódios vai ter. Qualquer coisa é só colocar nos comentários. E antes que eu esqueça, boas festas. Boas festas. Acho que já foi as festas, né? Bom, Feliz Natal pra vocês aí. E... Não sei se isso daqui vai ser antes do almoço, mas bom almoço aí pra todo mundo. Tá louco, cara? Tudo bem? Tô em choque. A gente achou que ia morrer. Mas acabou tudo bem. Mas por enquanto é isso aí. E a gente vai no Ness. Então até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Antes que alguém morra aí. Partiu. Tem medo de frio. Frio. Eu não tenho blusa pra te arrumar, amigo. Entra no carro. No fogo. No fogo. Não, vai morrer. Queimado. Ah, meu Deus do céu. Fica próximo. Só isso. Deve ser pra não morrer. Tchau. Tchau.